Logo na entrada, os robôs demonstravam o potencial dos avanços tecnológicos que esses jovens promoveram E até o governador do estado se arriscou a controlar um deles E destacou a importância do desenvolvimento científico no estado Goiás não pode ser apenas o local onde as pessoas venham aqui Expor aquilo que existe mais moderno na tecnologia E se nós, goianos, podemos mostrar para o Brasil todo o avanço dessa meninada Você viu ali agora os robôs que competiram em um grande encontro deles em Brasília E a nossa turma aqui foi a segunda colocada Considerado o maior festival de tecnologia, empreendedorismo, ciência e inovação O evento será realizado entre os dias 7 e 11 de junho no Passeio das Águas Shopping E até transporte exclusivo terá para os campuseiros Já temos a segurança necessária para que isso seja feito Vai utilizar o corredor do BRT para fazer isso Por causa de onde fica o Passeio das Águas e a Praça Cívica Então será o primeiro teste para valer mesmo dos ônibus elétricos carregando passageiros A PUC Goiás é uma das parceiras do evento E participará durante todos os dias com os docentes e acadêmicos Que apresentarão protótipos e ministrarão workshops Para a PUC Goiás é muito importante participar da Campus Party Mais uma edição como parceira nesse importante evento Nós esperamos levar as invenções, as inovações e pesquisas Dos nossos estudantes e professores para contribuir com essa grande festa da inovação O evento aborda assuntos de relevância da atualidade Como as tendências do futuro, ciência, programação, empreendedorismo, entretenimento e criatividade E o intuito é fomentar as novas iniciativas do cenário tecnológico de universidades E dos jovens do ensino médio Só para vocês terem uma ideia, só um dado Quando eu recebi o estado de Goiás Goiás era o último lugar Era o 27º na oferta De serviços digitais à população Goiás hoje é o segundo estado mais digitalizado do país Então isso mostra o avanço que nós fizemos No sentido de ofertar serviço ao povo De uma forma muito mais rápida E tornando a vida deles muito melhor Também que esteve presente a reitora da universidade Professora Olga Ronck E para os estudantes da PUC O recado é que muitas novidades quanto aos stands E a programação do evento estão por vir A gente tem algumas surpresas por aí Com simuladores, robôs Esperamos que teremos muitas novidades